Oi gente linda, tudo bem? Vamos começar a fazer um vlog por aqui de volta na saga da torneira instalamos a torneira de novo agora vai dar certo em nome de Jesus o que fizemos dessa vez? cortamos o preço do esgador e agora vou ver se vai dar certo aqui já tá ligado? já esse é o resultado da água compramos o preço do esgador o mais forte que tinha na intenção de funcionar pode ver, ainda não funcionou gente resolvi agora tem água, não acredito meu salvador da pátria obrigado agora temos água na cozinha gente, não acredito não molha não gente, tá eita o rádio tá muito forte sério olha isso isso aqui acontece começa fraco aí ele arma aí arma o pressurizador que a gente colocou um pressurizador então primeiro vem água normal depois ele liga né o pressurizador o pressurizador é uma bomba já passamos em facuzinha eu vou voltar pra casa hoje crianças vai fazer faxina agora a gente vai tem que ter uma bica com faca mais caninha cabica do que com marido Jesus ó já está ganhando sabe que não é é porque eu fiquei desesperada gente eu fiquei chorei tudo eu fiquei muito nervosa interessada agora a gente vai testar o filtro mais uma vez pra ver se que agora com o pressurizador funciona se não funcionar eu vou trocar quem assistiu o vídeo anterior aí vai entender do que eu estou falando do filtro né que a gente comprou filtro não purificador de água eu comprei esse purificador de água aqui só que ele não funcionou com a água que eu tinha então agora a gente vai testar pra ver se funciona vou abrir meu fogão pra testar também porque eu comprei tudo pela internet até o fogão gente comprei pela internet chegou muito rápido e com preço muito melhor do que na loja ai deixa eu mostrar aqui o corredor já pintamos o teto hoje por isso que eu já posso limpar a cozinha arrumar porque ele já pintou ai aqui também pintou o teto de branco não sei se vai dar diferença se vocês vão conseguir ver a diferença mas o teto é branco e a parede é cinza bem clarinho quase um branco gelo bem clarinho bem clarinho no vídeo não vai dar pra ver muita diferença ó aqui eu acho que tá dando pra ver um pouquinho tá vendo são cores diferentes ai aqui vai entrar o tijolinho vai botar o tijolinho hoje não ela tá muito forte agora esse filtro funciona da outra vez que a gente testou o purificador de água não saiu água aqui que esse daqui é a vela é o filtro esse aqui é o filtro e antes da gente conectar tudo fazer tudo tem que fazer a limpeza dele tem que deixar ele aberto passando 10 litros de água né amor são 10 litros de água e não passava a água simplesmente não chegava aqui e quando chegava era um negocinho um fiozinho só de água não pode tem que passar água com pressão aí agora a gente vai testar de novo pra ver se vai funcionar que é uma mangueira fininha que passa água e a nossa água tava muito fraca não tinha pressão pra passar agora tem que passar porque a pressão tá muito forte tá muito forte vamos fazer aqui agora o teste eu vou usar um balde porque a água que saiu eu vou reaproveitar pra a gente vai limpar aqui tudo limpar lá fora e o balde é 10 litros né então a gente tem que esse é 10? é então um balde desse que a gente precisa já abriu? já tão pouca tá saindo tão pouca água que a coisa não estendeu ainda não arrumou então abre deixa eu abrir a torneira é porque tá saindo pouca água demais o negócio não entendeu ainda que tá fazendo água ali em cima ó lá saiu pode acontecer isso de não encher né porque a pressão aí é pouca água não a pressão é forte mas a água é pouquinha que sai no ar não deixa perto ó vou abrir ele ainda não entende que tá saindo água deixa aberto um minutinho pra ver se vai sair gente era assim que tava saindo antes da gente colocar o pressurizador não é força suficiente é mas como a gente vai usar a torneira o tempo todo né o tempo todo não assim vai tá sempre usando a torneira agora deixa aí passar um balde d'água desse e fazer o teste é só que tem um porém a questão do reservatório tu acha que vai tá bom vai ser pouco o reservatório dele que é pequeno tu acha melhor pegar o maior entendeu entendeu só que eu vou colocar agora é essa aqui ele não vai arrumar pra passar água aqui independente de for esse ou outro vai acontecer a mesma coisa vai acontecer a mesma coisa gente aqui eu vou tirar 10 litros de água e vai pra terminar a instalação gente já tiramos aqui um balde de 10 litros d'água vou deixar aqui guardada deixou aqui escorrendo pra terminar essa aí a água deixar aqui pra só pra lavar lá fora e vai dar uma gerada por hoje mas tá e é isso agora vamos fazer a instalação do negócio ah e esse bico aqui ó tem que tirar e guardar porque ele vai usar sempre que trocar o filtro tem que tirar gente colocamos aqui já fizemos o processo todo passo a passo aqui do filtro porém vimos que a vazão aqui pra gente não vai ser legal vou mostrar pra vocês porque só fazer um teste olha como a água agora ela armou e saiu forte tá a gente fez o teste e viu que a água sai fraca olha nem continua tá o fluxo ainda já quase não sai aí o que que acontece o pressurizador não tá entendendo que essa mangueirinha aqui tá fazendo pressão suficiente pra sair água então não tá armando o pressurizador pra armar o pressurizador precisa passar um fluxo de água aí a gente tem que abrir a torneira alguma coisa só abrir a torneira só abrir a torneira armou o pressurizador fechou a torneira fechou a torneira desarma aí liga a torneira armou entendeu fechou a torneira acabou eu acho que a saída de água desse filtro é muito pouca ou seja ele não serve pra gente porque ele só vai funcionar quando abrir a beca não tem lógica a gente vai trocar com a soft não fala que a soft é melhor a passagem de água desse aqui é muito pouca então não tá pra gente não dá vazão não tem como aí a gente vai trocar como eu posso devolver pelo site da Eletrolux tem 7 dias que eu devolver vou devolver e vamos tentar a sorte com o da marca soft soft aí a gente tá aqui já tirou tudo da cozinha do chão já barreu vou limpar tirou aqui é pérola já veio pra casa né pérola aí agora a gente tá desembalando o fogão gente lembrando que a gente terminou a cozinha aqui a sala aqui ainda não terminou mas vai terminar com a gente dentro que eu preciso voltar pra casa aí agora a gente vai desembalar o fogão não deixa a pérola pegar esse zopor não olha que lindo olha essas bocas ó ó maravilha isso daqui é de ferro fundido o vendedor o vendedor falou que é melhor do que aqueles outros né vamos ver e o bom que é essas grades são soltas então tu lava um por um que aquela grandona é horrível pra lavar aí você consegue colocar de molho pra limpar bem melhor olha o tamanho do forno 96 litros tu acha 96 litros de forno e o que eu gostei é que sistema abre fácil a gente consegue abrir pra limpar entre um vidro e outro o meu não dá então sempre fica sujeira de gordura ali dentro ela tá escorregando no piso já tá fazendo teste pra ver se é bom que você vai ser o primeiro piloto não vou pilotar você o carro é seu esse carro é meu acende a luz do forno fraquinho né gente graças a deus tudo tomando forma por aqui já guardamos o como é o filtro que eu esqueci o nome purificador de água eu sempre esqueço o nome já colocamos o fogão aqui testando né mostrando pra vocês aí agora a gente vai furar aqui pra fazer a instalação do gás já lavei aqui a pia tá tudo molhado tem que secar lavamos tudo estamos passando pano na parede pano na janela e o que falta é baixo em cima é a rampa da gente vai comprar trocar não sei se você botar a luminária lá vou trocar botar um negócio bonitinho aí aí agora a gente vai trazer a geladeira trazer as coisas pra cá o armário não vamos pendurar na parede porque a gente vai ter um armário a gente vai ter um armário aqui mas depois a gente vai comprar armário de outro lado né é armário de madeira são módulos vários módulos aí eu vou montar aqui uma cozinha do jeito que eu quero vou comprando os módulos eu nunca vi esses armários de módulos mas achei bom, bonito e barato colocamos a geladeira aqui e não gostamos parece que diminuiu a cozinha olha isso a gente entrando aqui ó você não vê a cozinha você só vê a geladeira e o fogão matou a cozinha não ficou legal então a gente vai colocar a geladeira lá pro canto ou então talvez a gente pode colocar aqui que aí aqui coloca só o armário colocar aí no canto a gente vê se fica legal que aí o armário vai vir em volta dela ou então a gente pode colocar ela aqui e aqui fica só o armário uma possibilidade entendeu porque aqui no canto eu tinha pensado em colocar uma pedra pra fazer uma bancadona enorme seria a continuação da pia eu não coloquei que a gente falou vamos esperar pra ver como é que vai ficar depois é só colocar porque aí se eu colocar a geladeira aqui eu não coloco uma bancada e eu coloco um armáriozinho aqui um aparador alguma coisa assim pra ter mais uma bancada mais um espaço gente optamos pela geladeira ficar por quanto ali naquele espaço que aí fica os três pontos principais da pia tudo no mesmo canto que aí é fogão, pia e geladeira geralmente eu já vi o pessoal que trabalha com negócios de design de interiores essas coisas assim decoração fala que tem que fazer um triângulo que é fogão, pia e geladeira ou se tiver só que aqui em casa não rolou o triângulo vai ficar assim tudo linear mesmo aí colocamos aqui de frente mas eu já limpou ela todinha em volta tá desligada ainda que eu vou limpar por dentro e assim eu gosto desse jeito que tá na cozinha aqui vai entrar o blindex de novo que a gente tem que colocar e aqui essa parede toda pra armário possivelmente talvez quem sabe eu coloco um mini aparador aqui ou então uma fruteira fica legal agora vamos trazer os armários tá adorando espaço né tá adorando espaço ó a coquinha aí a gente vai trazer os armários só não vou pinturar na parede porque eu vou trocar os armários não vou colocar de madeira os meus sonhos de inox gente a cozinha ficou assim deixa eu acender a luz não mudou muita coisa mas ok colocamos os armários aqui provisoriamente não penduramos só apoiamos aqui no chão pra poder tirar da sala pra fazer a obra na sala como eu falei eu vou comprar outro armário então a gente achou melhor não furar a parede pra colocar ele porque eu quero ir essa semana ainda comprar o armário hoje é segunda-feira provavelmente na quarta-feira eu devo ir que amanhã tem compromisso não ponço isso senão iria amanhã já tenho em mente tudo que eu quero então fica mais fácil aí aqui a geladeira eu tô gostando muito do jeito que tá ficando assim a cozinha desse jeito deixa aí nos comentários o que vocês acharam se vocês acharam que ficou legal ou é melhor ela aqui de frente ou ela aqui desse lado desse lado confesso que eu não gostei muito acho que fechou muito a cozinha ali é o melhor lugar por enquanto aí o fogão já testamos Pérola já achou um cantinho né Pérola toda hora ela achou um cantinho diferente já testamos o fogão tá funcionando tudo ok graças a Deus ó vou testar aqui cadê eu acho que essa aqui é a tripa chama não errei olha legal esse aqui é a tripa chama adorei essa tripa chama gente sai chama aqui no meio e no centrozinho ali adorei muito bom já testamos o forno também ok inclusive já vamos fazer janta nele hoje já deixei ali feijão descongelando carne descongelando pra jantar pode fazer ela arrumou o cantinho ela arrumou o cantinho eu falei vai ficar assim vai ficar assim por enquanto a cozinha até chegar a cozinha nova aí aqui na sala já tiramos tudo né que o armário as coisas estavam aqui falta só colocar piso nesse pedaço e trocar essa janela que ainda tá com a janela antiga de alumínio e a porta e a porta que eu mandei fazer uma porta gente lá fora tá muito bagunçado que as coisas foi tudo pra fora da aula mandei fazer uma porta de blindex tô esperando chegar é isso gente aí ficou assim nossa baguncinha aquele piso lá até no vídeo tá sobressaindo aquele piso vai ter que sair porque ele desnivelou então a gente vai ter que tirar e colocar de novo aqui diretamente da nossa sala que já está quase pronta graças a Deus já temos piso na sala toda já temos janela nova baguncinha lá fora como sempre ainda mais agora com obra a bagunça é maior ainda mexer que nem de café porque são sete e meia da manhã mas vamos estar aqui preparando a tinta que eu quero pintar aqui a sala eu tô fazendo a cor do papel picado estamos tentando fazer a cor do papel picado por quê? gente eu queria comprar a tinta da souvenir papel picado essa é da coral aí a gente foi ver o preço tava mais de 600 reais uma lata dessa eu falei hum precisamos economizar afinal de contas ainda temos cama pra comprar armário de cozinha mas um monte de coisa pra comprar então precisamos economizar pesquisei aqui na internet aqui no youtube e vi que dá pra fazer com corante preto e corante ocre aí pegou o ocre esse aqui que ele faz um fundozinho bege ocre ele é amarelado ele é com estarta né então ele vai fazer o fundo bege porque essa tinta papel picado ela é um cinza com fundo bege aí o preto e o ocre entendeu aí a gente vai fazendo aqui aí a gente tá indo misturando misturando até essa daqui tá bem parecida na câmera aqui tá mais escuro aqui tá claro então você tá vendo essa diferença na câmera tá exatamente a cor que eu quero é mais ou menos isso aqui porque a a cor papel picado ela é cinza clarinho com um fundozinho bege aí aqui que era cinza escuro sei se vocês lembram que essa parede aqui que é onde fica a mesa ela era cinza escura aí a gente passou selador que é pra poder clarear ela porque se a gente passasse a tinta não ia pegar não ia ficar a cor que a gente quer porque o cinza era muito escuro então passou selador pra poder preparar vou pegar um pincel passar na parede pra ver e do lado de cá é branco gelo aí essa parede aqui tá emaçada né porque foi a parede nova que foi feita então tá emaçada ainda falta lixar o teto também é branco gelo mas vai ficar tudo papel picado aí futuramente se eu achar que precisa eu passo uma tinta aqui de outra cor mas não quero por enquanto não quero parede com uma cor diferente porque como essa parede aqui eu quero que essa seja de destaque porque é de frente quando a gente entra eu vou colocar isso aqui é minha estante na televisão eu vou colocar LED fita de LED em volta dela atrás dela então assim quando o LED estiver ligado ele vai ser o destaque aquela parede ali vai ser o destaque então eu não quero que essa tenha outra cor senão vai ficar tudo muita informação é isso estamos fazendo o teste aqui mas acho que ficou branco gelo é claro que tá molhado ainda mas ainda não chegou no tom e eu vi o vídeo na internet que ensina a fazer o canal esqueci o nome do canal gente é uma moça que ela ensina ela só ensina a fazer essas cores de tinta a cor tal da marca sei lá o que ela ensina fazer né os corantes aí na descrição do vídeo que é o vídeo dessa cor ela falou que pra cada um litro de tinta são 16 gotas de corante e 50 de ocre a gente só colocou 20 gotas cada até agora então vamos colocando mais tinta até chegar lá mais um teste porque colocamos mais corantes agora eu acho que tá mais puxado pro cinza o que é que eu falei que esse daqui ia ficar branco gelo esse tá ficando branco gelo vamos ver ó agora vamos deixar secar que tá calor aí vai secar rapidinho pode ver que aquela lá já tá quase seca daqui a pouco eu mostro como ficou qualquer coisa a gente bota mais corante gente fazer tinta em casa é isso é paciência né amor pra fazer tinta em casa tem que ter bastante paciência e braço pra ficar jogando tinta pra lá e pra cá eu bati porque eu joguei o escurante e bati com a mão bati depois que ele vai na lata pra lá e pra cá depois meti a mão pra raspar o corante ficar agarrado na lateral geralmente o corante quando começa a bater ele vai enrolando 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 pra telinha e gruda no cabo tem que meter a mão tirar tem que ter paciência senão não roube não roube e uma bolona pra não sujar o piso dica não esqueça de passar de colocar lona fala garela tomei o celular do mozão e tô mostrando aqui pra vocês essa aqui foi a segunda o segundo teste o segundo teste esse aqui foi o primeiro nem parece o protocorante parece que tá tudo branco não sei eu gosto tá assim tá branco essa daqui tá ficando branco gelo então vou botar mais um pouco de corante mulherzinha enjoada enjoadinha vambora botar corante chatinha gente vamos aqui pro teste 3 mozão foi na padaria eu vou testar essa tinta de novo na parede e tomara que agora fique na cor certa que ela quer agora o terceiro teste tá muito branco sério deixa eu pegar mais tinta que ficou fogo no pincel não sei se tava por causa da luz que tava tendo muita claridade por causa da janela mas essa aqui já tá mais acinzentada naquela hora que mostrou essa tava mais chato pra branco olha se você tiver uma mulher assim bota ela pra fazer já parece ó essa aqui foi a primeira ficou totalmente branca nem parece que tem corante essa aqui já ficou branco gelo essa aqui já tá ficando cinza clarinho gente eu tô desde sete horas fazendo essa tinta agora deve ser umas oito dez oito e quinze tem que ter muita paciência é pra economizar setecentos reais quanto custa uma lata dessa? R$199 aí e o corante? cinco reais aí quanto que você gastou? duzentos e dez reais pra fazer a tinta se fosse comprar ia gastar setecentos setecentos reais botar o ventilador aqui pra dar pra secar isso aqui é o charme né? o lacinho do ventilador eu botei a peda de presente pra ela e botei esse lacinho aqui ó mais um teste mais um teste mais um teste agora escureceu agora escureceu gente aquela ali secou olha isso parece que é não parece que tem três tonalidades diferentes é totalmente branco com mais ou menos um branco gelo agora esse aqui foi duzentos e oitenta e oito gotas de tinta de corante preto duzentos e oitenta e oito e trezentos e noventa de ocre vamos ver pra ficar na tonalidade que a gente quer a intenção não é ficar cinza escura é ficar um cinzazinho bonitinho claro mas não ficar assim com aquele ali que parece branco eu acho que agora vai o nome de Jesus tem que ir que o braço do marido já tá cansado coitado chega a tá vermelho ó vamos fazer força olha tadinho é ótimo gente tô cansado já porque já são nove horas da mesa tá duas horas resolver a mão mais de tinta duas horas só pra preparar a tinta é agora vocês estão vendo bem escuro mas daqui a pouco a tinta vai secar e vai ficar na tonalidade que é espero